Chora 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 Quero ver você chorar Eu já tenho um novo amor Ocupando o seu lugar Eu vejo você de volta Vindo me pedir perdão A casa não é mais tua E nem o meu coração Onde está aquele alguém Que levou você embora Foi quando eu fiquei chorando Igual você chora agora Chora Quero ver você chorar Eu já tenho um novo amor Ocupando o seu lugar